Bom dia pessoal, vou fazer agora o teste de estabilidade aqui com o Voyage 1.0 E depois na volta vou até pegar um caminho diferente pra testar uma estrada nova Espero que vocês gostem Esse começo aqui vai ser o lugar tradicional Mas acho que depois da metade pra frente Vai ser uma outra estrada, vamos testar se é legal também E qualquer coisa eu posso mudar o trajeto de testes Então vai ser uma tentativa aqui, vamos ver o que que acontece Espero que vocês gostem pessoal, valeu Vamos ver o que acontece 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 Perigo. O perigo do cavalo andar mais devagar é esse, ele cria um delta de velocidade entre o carro e sempre que você tem uma diferente velocidade você tem mais risco, se todo mundo vai no mesmo fluxo é mais seguro. De Deus, acaba pegando mais cheio aqui. Vai super devagar nessa subida, fica super perigoso. Olha só. Eu já fui olhando o carro da frente, se freava. A hora que eu vi que ele brecou antes da curva eu imaginei que pudesse ter alguma coisa, daí já tirei o pé. Então é sempre bom você ir olhando muito na frente, porque sempre pode ter alguma coisa que aumenta a sua segurança se você está vendo antes. Olha a outra charrette aqui. Olha só. 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 A gente continua um pouco mais aqui para conhecer a estrada nova. A gente continua um pouco mais aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver, então, já no caminho novo aqui. Vamos ver se vai ser divertido aqui. Vamos lá. Olha que está sendo duplicada. Vamos lá. 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 Vamos lá.